Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do atendimento educacional especializado. Faremos mais uma aula do terceiro ano, a depação do material didático. Tá certo? Vamos lá? Hora da aula, terceiro ano, aula 7. Aqui é o cabeçalho, não se esqueça de preencher para deixar os seus materiais organizados na aula da correção dos professores, né? Porque há entrega nas escolas desse material, então preencha os espaços com o nome da escola, o seu nome, o nome do professor e da turma. Isso é uma informação importante para que o professor organize o seu registro, tá certo? Vamos lá! Aula de língua portuguesa, atividade adequada, aula 7. Nós vamos falar sobre o texto informativo. O texto informativo é um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades, fatos sobre um assunto. Geralmente, as informações são retiradas de revistas, jornais, sites, entre outros. Jacaré ou crocodilo? Eles parecem iguais, mas não são. Leia o texto e descubra. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores, os dentes de cima. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores. Inferiores é o que fica embaixo. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada com o focinho mais curto. O crocodilo possui cabeça mais comprida, com um formato triangular e focinho mais comprido. No Brasil, só encontramos jacarés. O maior é o jacaré azul, que pode atingir 5 metros de comprimento. E o menor é o jacaré coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Então, aqui nós temos a fonte, que é de onde foi tirado esse texto, tá? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos para a interpretação e escrita, né? Então, quando nós fizemos a primeira leiturinha lá, leitura sobre o que é o texto informativo, nós vamos pensar nisso, sobre isso, e vamos responder a questão 1. Marca um X na resposta correta. A intenção deste texto, né? Onde apareceu o jacaré e o crocodilo, qual que é a intenção? É divertir ou informar? Tá? Então, vamos pensar. Ela fala qual que é a intenção. O que ele pretende com aquele tipo de texto. Com o texto informativo, lembra disso? Questão 2. Qual dos animais descritos, né? Esses dois que nós temos a imagem aqui, tem a cabeça mais comprida, tá? Preste atenção que tem uma pista visual aqui vermelhinha, que também vai aparecer no material impresso de vocês, tá? Quem é que tem a cabeça mais comprida? O jacaré ou o crocodilo? Vamos analisar aqui as imagens, lembrar o que fala sobre cada um deles lá no texto. Ai, professor, eu tô com dúvida, porque olhando são muito parecidos. Volta no texto, peça pra alguém ler pra você, se você ainda tem dificuldade, mas volte lá, preste atenção nas pistas visuais, tá? Então, aqui na questãozinha 3. Após a leitura, você descobriu qual é o crocodilo e qual é o jacaré. Nas imagens do texto, agora aqui tem uma adequação, né? O nome, nas imagens do texto, a gente vai observar as imagens, o nome de cada animal corretamente, de acordo com essas figuras aqui, né? A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho curto. O crocodilo possui a cabeça mais comprida, com o formato triangular e o focinho mais comprido. Então, aqui ele quer saber a figura 1, se é jacaré ou crocodilo. Figura 2, se é jacaré ou crocodilo. Ficou com dúvida? Volte no texto, volte à aula, pause o vídeo, tá? Agora, a questão de verdadeiro ou falso, que há adequações nessa questão também, né? Questãozinha A, coloque verdadeiro ou falso de acordo com as informações do texto. Letrinha A. No Brasil, só encontramos jacarés. É uma informação verdadeira ou falsa? Letrinha B. Jacarés e crocodilo são iguais. Será que eles são iguais? Não tem diferença nenhuma, tá? Então, aqui há duas adequações, né? Duas questões que foram retiradas, pra vocês fazerem só essas duas. Agora aqui, também, bem simples. Tem as pistas visuais pra vocês se orientarem. Então, eles querem que vocês circulem, façam como está feito aqui. Lá no textinho, a palavra jacaré. Quantas vezes essa palavra aparece lá aqui no texto? Então, vocês vão contar e escolher a alternativa. Cinco vezes? Seis vezes? Ou sete vezes? Bem simples isso, tá? Então, aqui, eu não vou ficar explicando muito essa atividade aqui, porque no outro slide vai ter a explicação dela corretamente. Então, primeira coisa. A proposta aqui é pra fazer um comentário, tá? Era pra ser escrito, mas essa adequação a gente pede pra que faça oralmente com a criança. Pra depois se organizar as informações de forma escrita. A adequação aqui foi feita de uma forma diferenciada, né? Então, preste atenção nos boxes coloridos, as pistas visuais. Tem o verde, tem o roxinho, tem o azul, tem o vermelho. E a produção textual, né? O animalzinho de quem nós falaremos aqui são as zebras, tá? Então, aqui, ó, pede pra fazer um comentário oral com só as diferenças da letrinha C, né? Lá na letrinha C, a diferença entre jacaré e crocodilo é só pra criança comentar. Não é, não precisa fazer escrito. E aqui vai ter uma outra produçãozinha escrita organizada no outro slide. Vamos lá conferir? Então, aqui, nós temos os boxes. Nós vamos organizar essas informações de acordo com cada cor, né? Leia algumas informações sobre a zebra. Então, você falará sobre a zebra aqui, tá? Lá no box azul, vai falar sobre o quê? O continente onde eles vivem, onde elas vivem, né? Então, no box vermelhinho, vai falar sobre o jeito do corpo, das características. O box verde é o desenho de outra zebra, mas vai falar sobre o quê? Sobre o que ela come. E no box roxo, se ela tem filhotes, quantos são, tá bom? Então, vocês vão organizar as informações aqui de acordo com as pistas visuais, as cores. Também bem simples, tá? Faça bem organizado, está com dúvida, pause o vídeo. Aqui, eu coloquei pequenininho, tá? Pra que eu pudesse aproveitar e explicar pra vocês. Mas, lá na atividade de vocês, estará grande, tá certo? Então, ai, tô com dúvida, aqui tá muito pequeno, não tô conseguindo enxergar. Pause o vídeo, coloque na atividade, começa a preencher um a um. Ó, cor azul, eu já expliquei o que é. Cor vermelho, já expliquei o que é. Pause o vídeo ou volte pra realizar, tá certo? Agora aqui, estudo da língua, encontro consonantal, encontro de duas consonantes, tá? Então, aqui, vocês vão formar palavrinhas e explorando os encontros consonantais, tá? Tem vários exemplos no material de vocês. E aqui nessa proposta do exercício 1, cada sílaba aparece com um número e com uma cor. Igual aqui, ó, nós formamos a palavra florista. Olha só, box 1, vou seguir a sequência, hein? O flor, box 6, o ris, box 9, o tá. Então, olha, vamos no segundo exemplo. Box 2, o pro, box 7, o blê, box 4, o má. Então, eu vou formar a palavra pro, blê, má. E assim por diante. Vou fazer, vou organizando a escrita de palavras de acordo com a ordenação aqui. Vou seguir a minha sequência, tá? Então, é uma atividade que explora cores, sequência. Você tem que organizar da maneira que está sendo descrita aqui, como pediu, tá bom? Vamos seguir em adiante. Agora aqui, vocês vão formar palavrinhas inserindo ou a letra R ou a letra L. De uma palavra, você vai formar outra. Da palavra, fio, eu inseri a letrinha R e formou frio, né? Da palavra, foco, eu inseri a letrinha L e formou floco. Então, preste atenção. Quando for R, o tracinho estará vermelho. Quando for L, o tracinho estará azul, tá? Então, cada um possui um som. Igual aqui na palavrinha GATO, se eu coloco a letra R, vai ficar GRATO. E assim por diante, certo? Agora aqui, vocês vão organizar as palavras seguindo cores, pistas visuais e os encontros consonantais. Então, aqui, no risquinho vermelho, nós tivemos o BR, que formou o BRAVO. No CR, no encontro consonantal CR, a palavra CRISTINA. Será que tem só CRISTINA? Não, nós temos essa palavra, nós temos essa palavra também. Então, vocês vão organizar pelas pistas visuais. Às vezes, haverá mais que uma palavra, tá? Aqui, vocês também vão completar as palavras com os encontros consonantais, inserindo esses encontros aqui destacados pelas cores. O BL, o BR, o CL, o FL, o GL. Olhe nas cores e vá completando as palavrinhas aqui. O material impresso também é colorido, então fica bem fácil de vocês executarem, certo? Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Mais uma vez, não explicaremos as atividades de tarefa, porque são muito similares à proposta feita durante a aula de vocês. Então, assistam à aula, façam os exercícios, que a tarefa fica, ó, fascina. Um beijo grande, se precisar de ajuda, nós estamos na escola ou nós podemos ajudá-los por meio das plataformas digitais, né? Que é o WhatsApp ou mesmo na aula virtual, né? Que vocês precisam assistir. Um beijo grande, nos procurem, nós estamos à disposição. E até a próxima. Agora, aula de matemática, aula 7 da disciplina de matemática, nós vamos trabalhar com a subtração, tá? A continha de menos, de tirar, como todo mundo gosta de falar, mas o nome correto, o termo é subtração. Vamos lá? Vamos analisar algumas situações que envolvem ideias da subtração. Primeira situação, Helena tinha 10 livros, aqui eu tinha 10, a Helena tinha 10 livros, ela emprestou 4, então quer dizer que ela tirou 4 para sua prima ler. Quantos livros a Helena ficou? Então, ela tinha 10, ela tirou 4, quer dizer que esses aqui eu vou tirar, eu vou riscar. Quem que vai sobrar? Só os que estão sem risquinho, né? Então, tem uma linguagem para falar sobre tudo isso. A quantidade de livros que ela emprestou são 4. Então, com quantos ela ainda ficou? Eu vou contar só o que não riscou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a linguagem matemática é a continha deitada, quer dizer, 10 menos 4, que é igual a 6. Qual que é a resposta? Helena ficou com 6 livros. Tá? Agora aqui, nós temos uma segunda situação. Vamos lá. No aquário de Eduardo, há 9 peixes. No de Pedro, há 5. Quantos peixes o aquário de Eduardo tem a mais que o de Pedro? Tá? Então, olha só, vamos ver lá. O Eduardo tem 9 peixinhos e no do Pedro tem só 5. Eu quero saber quantos a mais o Eduardo tem. Então, olha aqui. Vamos ver, ó. O Eduardo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 peixinhos. O Pedro tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui ficaram sem riscar, não foi? Então, é o que tem a mais. É o que o Eduardo tem a mais. Vamos ver quantos a mais o Eduardo tem. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, olha aqui os 4. Então, aqui tem os 9 do Eduardo, que são todos esses. Tem os 5 do Pedro. E os que são a mais, é aqueles que eu não liguei. Tá? Que eu coloquei dentro com esse frisinho vermelho que eu destaquei. Tá? Então, eu tenho 9. Eu tirei 5. Me sobrou 4. São 4 peixes a mais que o Eduardo tem. Olha só. A mesma coisa faríamos se quiséssemos saber quantos peixes o aquário de Pedro tem a menos que o do Eduardo. Tá? Então, é uma ideia que, às vezes, confunde um pouco as crianças. Que fica mais fácil a gente fazer com o desenho. Pra ficar uma coisa mais concreta, mais visual. Tá? Porque quando eu uso o termo a mais, as crianças pensam que elas precisam desenhar mais elementos. Tá? Então, com o desenho, fica uma ilustração mais perceptível e de mais fácil compreensão pra eles. Tá bom? Então, vamos seguir. Outra situação. Numa gaveta, há 8 garfos e 6 facas. Qual é a diferença entre o número de garfos e o número de facas? Tá? Então, ó. Para responder essa pergunta, também temos que comparar. Comparar. A ideia é de comparar o número 8 e o número 6 pra saber qual é a diferença. Então, olha aqui. Um garfo e uma faca. 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 Todos esses eu formei um parzinho. Quem ficou sem faca? Só dois garfos. Tá? Então, a linguagem matemática que é a continha deitada é 8 menos 6. Quantos garfos ficaram sem facas? Dois garfos. Então, a diferença entre o número de garfos e o número de facas é de duas, né? De dois, né? A diferença entre garfos e facas é a quantidade do número dois. Tá bom? Vamos seguir. Então, aqui, agora, nós temos o calendário. É a quarta situação, o problema, né? O mês de março tem 31 dias. Supondo que hoje fosse o dia 20, né? Quantos dias faltam para acabar o mês de março? Então, aqui, ó, para responder essa pergunta, devemos saber quanto falta a quantidade de 20 para chegar no 31, tá? Então, aqui eu vou contar quantos dias faltam. Então, a linguagem matemática. 31 menos 20, que é igual a 11. Falta 11 dias para acabar o mês de março. Aqui, a gente pode colocar a criança para contar, né? Aqui, tem uma outra proposta, mas para fazer com o material dourado. Vamos observar, né? Eu coloquei aqui o 31, né? Três grupinhos de 10 e uma unidade. O 20, não são duas dezenas? Dois grupinhos de 10? Eu risquei os dois grupinhos de 10, que é esse 20 aqui. Quanto que me sobrou do 31? Uma dezena e uma unidade. Então, olha aqui, ó. É bem ilustrativo com o material dourado. Eu tenho três dezenas e uma unidade, que é o 31. Se eu tiro 20, que são duas dezenas, eu vou riscar. Vai me sobrar o 11, tá? Então, isso, pessoal, são questões ilustrativas para vocês conhecerem, tá? Aqui, outra forma é decompor usando unidades e dezenas. Olha aqui, 31 menos 20, tá? Eu tenho 30, que é o 3 da dezena, com o 1 da unidade. O 20, que são as duas dezenas, mas nenhuma unidade aqui, né? Que vai formar, nós vamos fazer a subtração, 30 menos 20 dá 10, mais 1, que é igual a 11. Então, o que é isso aqui? São estratégias para se chegar no número, no resultado da continha, 31 menos 20, tá? Isso não quer dizer que nós vamos exigir todo esse raciocínio da criança. Na verdade, nós estamos apresentando um conteúdo para eles, que eles já conheceram lá no segundo aninho, no primeiro aninho. Isso é uma apresentação. Nós não vamos exigir nada das crianças nesse sentido agora, tá? Então, olha só. Também podemos usar o ábaco. Olha só, outra representação aqui. Com 3 dezenas e 1 unidade, ó. Aqui eu formo 3 dezenas e 1 unidade. Então, eu vou tirar 2 dezenas, que são as duas pedrinhas. Quem é que sobrou? 1 pedrinha na dezena e 1 unidade, que é a mesma coisa dessa continha aqui, ó. 31 menos 20, que é igual a 11. Então, aqui, o que é isso, professora? São as nomenclaturas, o nome de cada termo, né? 31, minueno. O 20, subtraindo. O que é isso? Eu tenho 31, minueno. Subtraindo é o que eu vou tirar. Subtraindo é os 20 que eu vou tirar daqui, do minueno. E o resto, ou a diferença, é o meu resultado. É o 11, tá? Então, isso aqui, agora chegou a vez do algoritmo da subtração para calcularmos 31 menos 20. Então, olha aqui, o algoritmo é esse, a continha, tá? Repare que, assim como na adição, organizamos os números de forma que fique unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Iniciamos o cálculo pela subtração das unidades. Continha a gente começa sempre pela unidade, tá? O número maior sempre fica em cima, pois não podemos tirar um número maior de um número menor, tá? Então, aqui, calcule as subtrações utilizando o algoritmo. O que é isso? É a continha em pé, gente. É a continha em pé. É a continha da forma mais tradicional, tá? Então, ó, o que nós propusemos aqui? Pode usar desenho, pode usar palito, pode usar risquinho, tá? Nesse momento, para as crianças fazerem a subtração, às vezes fica mais fácil desenhar. Use os dedos. Eu tenho cinco. Deixa eu achar minha mão aqui. Eu tenho cinco. Ó. Eu tenho cinco. Eu perdi um. Me sobraram quatro, tá? Eu gosto muito de usar os dedinhos. Eu acho que a criança, isso ajuda muito numa hora de prova, já ir incentivando a criança a usar os dedinhos, tá? Então, aqui nós fizemos o desenho. Você pode usar a estratégia que for mais fácil para você. O desenho, palito, tampinha, tá? O que ficar legal. Aqui tem uma adequação. Então, nós retiramos algumas continhas para não ficar uma atividade tão extensa, tá? Mas os crianças gostam bastante. Essa é a nossa proposta. Aqui também tem uma outra proposta que nós fizemos explorando o desenho, tá? Então, olha aqui, ó. Dois mais cinco. Então, eu vou contar todos esses elementos. Aqui, ó. Todos esses elementos. Três amarelinhos com três roxinhos. Aqui, ó. Quatro menos três. Eu vou fazer essa continha, tá? Eu tinha quatro triângulos rosas. Tirei três. Sobrou só um sem riscar, tá? E aqui, ó. Eu tenho quantos sóis? Dez sóis. E risquei um só. Quantos sobraram sem riscar? São todos eles. Então, quem que a gente vai pintar? Só o resultado que estiver certo, que aparecer. Vamos supor. No dez menos um. Quanto deu? Não é esse resultado? Eu só posso pintar essa continha, tá? A gente vai pintar a continha, ó. Pinte a operação que corresponde o resultado. Essa continha aqui é o certo, não é? Eu posso pintar, então, só ela, tá? Pode pintar essa daqui que deu um? Não. É só o resultado que bateu aqui, bateu aqui, tá? Então, a mesma coisa nessas aqui, tá? Essa aqui tem uma adequação que nós retiramos essa também, tá? Então, tem as adequações, atenção. Se precisar de ajuda, procure o professor ou nos procure por meio do WhatsApp, tá? Ou no Meet, peça uma aula pelo Meet, tá? Então, aqui, ó. Outra estratégia, pista visual aqui também, tá? O Gabriel tem nove anos e a irmã dele tem quatro. Qual é a diferença de idade entre os dois, tá? Então, lembra a correspondência de ligar termo a termo? Quantos ficaram sem ligar? É o resultado da minha continha, é a diferença, tá? A mesma coisa aqui, ó. A Luísa tem doze lápis de cor. A irmã, Laís, tem doze. Quantos lápis, Laís, tem a menos que a Luísa? Então, presta atenção. Eu liguei lápis com lápis. Tem uma quantidade que eu não liguei. É a ideia de comprar o a menos e o a mais, tá? Então, preste atenção. Quer saber aqui? Quantos lápis menos que a Luísa tem, a menos que a Laís tem, a menos que a Luísa, tá? Então, a Laís tem que completar uma quantidade aqui pra ficar com o mesmo tanto que a Luísa, tá certo? Aqui, ó, o Rodrigo tinha quarenta e sete carrinhos. Resolveu doar, resolveu dar catorze para um abrigo de crianças. Com quantos carrinhos o Rodrigo ficou, tá? Então, aqui nós desenhamos já o carrinho. Ele, se ele vai doar, quer dizer que a quantidade de carrinhos que ele tinha aumentou ou diminuiu? Vamos pensar. Se aumentou ou se diminuiu, com quanto que ele ainda ficou? Sobrou carrinho pra ele? Quantos sobraram pra ele, né? Vamos fazer a continha aí, vamos contar. Tem ilustração, tá? Tem o desenho aí pra vocês fazerem. Se orientar pelo desenho. Então, essa é a atividade de matemática. São as atividades propostas nas aulas de matemática. Há tarefa também muito similar à aula. Então, executem, façam. Estão com dúvida? Volte na aula. Procurem o professor da sala regular. Procurem o professor da sala de recursos. Nós estamos à disposição de vocês. Procurem as escolas pra retirada do material impresso. Esse material é rico e ele é colorido. É mais fácil de vocês fazerem e compreenderem as atividades, tá? Um beijo grande, se cuidem e até a próxima.